Baseado no que eu falei no começo. Pastor Raul, graças e paz, boa noite. Os católicos podem ser considerados irmãos em Cristo? Eu vou dar a minha opinião, aí o Frank lhe dá a dele. Vamos ver que conclusão a gente chega. Primeiro, nós temos que entender uma coisa muito importante. O que é ser cristão? O que é ser discípulo de Cristo? O que é ter Cristo? O que é ser um cristão de verdade? É o quê? Você entender que você é um pecador, que você é um lixo, pecador com conta negativa, você não pode pagar os seus pecados. Por isso você precisa do quê? De um salvador, tá bom? Você sabe também que não pode ser qualquer salvador, porque todos têm pecado, então ninguém pode pagar a tua conta. Todos têm conta negativa, quem tem conta negativa... Ah, mas tem cheque especial. Cheque especial é a lei, é provisório, é só para dar uma escondida, porque chega na hora, você vai ter que pagar o cheque especial. Então, Cristo, você sabe que você precisa de um salvador. E aí você sabe que o único que pode ser teu salvador é Cristo. Você crê em Cristo, no Senhor que morreu na cruz por você, que ressuscitou para abrir as portas para você, para a ressurreição. Então você crê em tudo isso. Vamos agora, vamos fazer um exame no católico. O católico entende que a salvação dele não é por essa graça. Porque se você crê que Cristo é teu salvador, é porque ele fez o Espírito Santo fazer uma obra em você e você abriu os olhos. Foi dele, não de você. Entendeu? Já o católico coloca que você tem uma coluna de méritos e deméritos. Vocês sabiam que isso não é uma coisa arminiana e etc? Isso daí é uma coisa pior ainda que é do católico? Então o católico tem uma coluna de mérito e demérito e ele tem que estar dentro da igreja católica. Porque a igreja católica é Cristo. É a continuação de Cristo na Terra. Então aí você vai lá e faz um exame dos dois pontos. Você mesmo vai me responder se a igreja... Se nós podemos chamar os católicos de irmãos. A minha posição é o seguinte. Há muita semelhança em alguns pontos. Algumas questões dogmáticas que nós cremos, os católicos também crêem, como na Trindade, enfim, vários pontos. Só que nós cremos na justificação pela fé somente. O católico crê na justificação pela fé, mas não pela fé somente. Então a justificação para o católico é pelas obras. Para a gente considerar um católico irmão, como nós cremos na justificação pela fé somente, esse católico deveria abandonar basicamente todos os ensinos que distanciam ele da pessoa de Cristo. Porque a igreja católica coloca Cristo lá longe e você só consegue obter o perdão de Cristo por intermédio de Maria, dos santos e da igreja e do não sei o quê. Então Cristo morreu para restaurar, reparar o dano causado pela queda e nos dá liberdade total de acesso a ele. A igreja católica coloca Maria e os santos como um obstáculo. Então nós somos separados novamente de Deus pela igreja católica. Então o católico, para que ele seja considerado irmão, ele tem que crer verdadeiramente que Cristo é o único e suficiente salvador de sua vida e não, Maria não intercede por ele. Maria não é intercessora da vida dele. Quem é nosso intercessor é o Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 8, que intercede por nós. Quando nós não sabemos com que palavras devemos orar. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. É o Espírito Santo. Não é Maria. Não é Maria. Então, para que um católico seja salvo e seja considerado nossos irmãos, primeiro ponto, ele tem que deixar de ser católico. E o Conselho Vaticano II nos chama de irmãos separados. Nós não somos mais considerados heréticos pela igreja católica, segundo o Conselho Vaticano II. E o outro ponto interessante é que a igreja católica hoje se posiciona da seguinte maneira, que há verdades nas igrejas protestantes, evangélicas, que fazem parte do arcabouço salvífico da igreja católica. Então, o cristão protestante pode ser salvo fora da igreja católica romana, segundo o Conselho Vaticano II. Inclusive, os muçulmanos. Lê lá, pelo amor de Deus, a Constituição Apostólica do Conselho Vaticano II, falam que a igreja católica e os muçulmanos acreditam no único Deus, e é o verdadeiro Deus. Os muçulmanos, que negam que Maria foi virgem na concepção, que negam a divindade de Cristo, que negam a trindade, etc. Para a igreja católica, o muçulmano e a igreja católica acreditam na mesma coisa, na mesma fé de Abraão. Entendeu? Então, assim, para a igreja católica, nenhuma religião mais, um ecumenismo, assim, total, nenhuma religião mais é herética. Hoje, o Papa Francisco, tanto que ele se reúne com bispos, pentecostais, católicos orientais, ortodoxos, ele vai se reunindo com líderes da religião islâmica, muçulmanos, não sei o quê, ele está se reunindo com todo mundo. Porque essa é a cara do Conselho Vaticano II. A cara do Conselho Vaticano II é essa. É uma igreja ecumênica, uma falsa igreja, uma igreja que apoia o sincretismo religioso, que para ela todas as formas de religião vão chegar a ser Deus. Você pode ser, de qualquer religião, você vai ter um encontro com Deus. E é isso que hoje a gente vê o Reginaldo Manzotti falando, o Fábio de Mello e vários outros, porque é um ensino do Conselho Vaticano II, entendeu? Então, assim, se você acha que é seguro ir para uma igreja que matou nossos irmãos e agora vem com um cara sem se retratar, porque o Conselho Vaticano II não se retratou. Ele teve uma frasezinha do Conselho Vaticano II que eu vou ler aqui, que você vai ver, que dá a entender que ele está se retratando, está pedindo perdão, mas ele não se retrata. Ainda que a igreja, por virtude do Espírito Santo, tenha permanecido a fiel esposa do seu Senhor e não cessado jamais a ser um sinal de salvação para o mundo, ela, contudo, não ignora de modo algum que não faltaram entre seus membros clérigos e leigos na série ininterrupta de tantos séculos os que foram infiéis ao Espírito de Deus. Também, em nossos tempos, a igreja não ignora quanto se distanciam entre si a mensagem que ela profere e a fraqueza humana daqueles aos quais o Evangelho foi confiado. Logicamente, há o papo, né? Seja qual for o juízo que a história pronunciar sobre esses defeitos, devemos estar cientes deles, combatê-los vigorosamente para que não tragam prejuízo à difusão do Evangelho. Para desenvolver suas relações com o mundo, a igreja sabe igualmente o quanto deve continuamente aprender da experiência dos cegos. Guiada pelo Espírito, a mãe igreja exorta os seus filhos incansavelmente à purificação e renovação, para que o sinal de Cristo brilhe mais claramente sobre a face da igreja. Ele não está dizendo assim, a igreja errou e a gente está pedindo aqui perdão. Eles não têm coragem de pedir perdão. Mas eles estão querendo dizer assim, a igreja teve alguns erros aí, os clérigos... A igreja derrapou, viu? Mas não foi nada, não. É, tipo assim, não, foi na época... Foi da época, lá não teve problema, não. É, foi uma noitada que o Papa passou ali. É, não, eu deixei para lá. Não vinha mais o que ele tomou. Não sei nem nada, não. Uma hóstia vencida.